O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja muito bem-vindo ao UFPR Notícias. Acompanhe agora as principais informações da Universidade Federal do Paraná. Você sabia que existe um projeto de extensão chamado de Mini Hospital Veterinário aqui na UFPR? O projeto é desenvolvido em escolas de Curitiba e região metropolitana com crianças entre 4 e 8 anos de idade. Quem tem mais informações é a repórter Ana Carolina Maoski. A atividade das universidades públicas de todo o país se sustenta sobre três pilares fundamentais ao desenvolvimento do capital humano e científico destas instituições, sendo eles o ensino, a pesquisa e a extensão. Este último articula a aplicação direta do conhecimento obtido nas fases do ensino e da pesquisa por meio de projetos que auxiliam a melhoria da sociedade como um todo. Diante do cenário de contingenciamento de verbas que ameaçam o funcionamento da instituição, alunos da Universidade Federal do Paraná foram para as ruas de Curitiba apresentar as atividades que são realizadas rotineiramente por diferentes projetos de extensão da universidade e que fazem a ponte entre o ambiente acadêmico e a população do Estado. E foi no centro da cidade, na rua 15 de novembro, que nós conhecemos a Carolina Trocman Cordeiro, doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da UFPR e participante do projeto Mini Hospital Veterinário. Meu nome é Carolina Trocman Cordeiro, eu sou doutoranda no Programa de Ciências Veterinárias da UFPR. E qual que é o projeto que você está apresentando hoje aqui na rodinha? É, o projeto é um projeto de extensão, que é da minha orientadora, né, que é o Mini Hospital Veterinário. A gente trabalha com o ensino de crianças daí, né, por isso o Mini Hospital. A gente veio para a rua, né, o pessoal da veterinária com esse projeto, mas para mostrar para a comunidade, assim, que a universidade não é uma caixinha fechada para graduação. Que a gente quer mostrar que a universidade é muito importante para a comunidade, que todos os cursos têm algum projeto de extensão ou alguma ação que vai alcançar a comunidade, né. Então, um corte que seja na universidade vai afetar a comunidade também, porque a gente tendo menos verba, às vezes até um transporte, por exemplo, esse mesmo projeto, a gente precisa de um ônibus que leve os alunos até a escola. Se a gente não tiver gasolina para o ônibus, a gente não consegue atender as crianças com essa educação. A UFPR TV foi até o Centro de Educação Integral. Josela Martini Correia de Oliveira Lira, no Pinheirinho, acompanhar um dia de ações do projeto representado pela Carolina para entender de que forma os alunos da universidade retribuem os investimentos direcionados ao ensino acadêmico. Meu nome é Gabriela Vitória, eu sou estudante de medicina veterinária, estou no segundo período. O projeto do mini hospital veterinário, ele vem dentro das escolas para ensinar as crianças do ensino fundamental de forma bem lúdica e simples, como cuidar dos animais, respeito aos animais, prevenção de zoonoses, guarda responsável. E dentro do projeto eu sou atualmente coordenadora, então junto com mais outras duas alunas, a gente fica responsável por conversar com as escolas, agendar o transporte, coordenar os alunos voluntários. Quando a gente vem para as escolas do ensino fundamental, a gente traz o conhecimento da universidade, tudo o que a gente aprende dentro da sala, para as crianças e elas transmitem para as famílias. Então elas com essa vontade de aprender e fazer diferença com essa inocência, elas transmitem para as famílias todo o nosso conhecimento. Então vai passando como se fosse um telefone sem fio. A gente conversa com elas primeiro na sala, com a professora, para eles se organizarem em equipes e aí as equipes vão passando em cada setor que a gente monta na salinha e aí o nosso voluntário conversa com eles, explica para eles, pergunta se eles já conhecem alguma coisa e eles interagem também com as pelúcias, com as atividades que a gente traz. Então para eles é bem interativo, não é nada só ouvir a gente falando, aquela coisa monótona, eles interagem bastante. A experiência da extensão é rica em aprendizados acadêmicos e sociais, o que contribui para a formação de profissionais mais integrados com as demandas da sociedade. Os alunos que foram às ruas durante a semana que marcou o posicionamento da UFPR em favor do ensino público de qualidade e que participam de atividades extensionistas também são atores fundamentais no desenvolvimento da sociedade e na partilha do conhecimento. O Mini Hospital Veterinário é um dos projetos de extensão do curso de Medicina Veterinária da UFPR. E tem muitas outras iniciativas sendo desenvolvidas por aqui. Uma delas é a UAM, a Universidade Aberta da Maturidade. O projeto é destinado a pessoas com mais de 60 anos e busca valorizar socialmente o idoso. O objetivo do programa é promover a qualidade de vida e o desenvolvimento cultural e social dos interessados em participar das atividades propostas, que envolvem palestras e construção de diálogos. O projeto tem duração de um ano e começa em agosto de 2019. Para saber mais, é só acessar o site uam.ufpr.br. Os temas apresentados vão de meio ambiente, atividades culturais, direito do idoso até inclusão digital. E falando em inclusão digital, vamos conhecer agora o projeto IDAI. O programa é destinado a adultos e idosos e é desenvolvido no campus Botânico, pelo curso de Terapia Ocupacional. Os mais de 400 projetos de extensão, atualmente vigentes na UFPR, têm perfil plural e atendem diferentes faixas etárias e grupos sociais. Durante a ação, Universidade na Rua, Conhecimento contra os Cortes, também estava presente a aluna do curso de Terapia Ocupacional, Vitória de Oliveira. Neste dia, ela participava da atividade como representante do projeto de inclusão digital de adultos e idosos, o IDAI. Meu nome é Vitória Ávila de Oliveira, sou do curso de Terapia Ocupacional. Basicamente, o trabalho que a gente realiza lá é ensinar tanto idosos como adultos a lidar melhor com esse mundo tecnológico que, às vezes, tem muita dificuldade. O projeto também tem uma, vamos dizer assim, uma segunda roupagem, que é a inclusão social. Muitas vezes, as pessoas estão ali exercendo o seu papel ocupacional, que a gente vai chamar que é a sua profissão, e daí, simplesmente, um dia assinam um monte de papel e dizem para elas que elas estão aposentadas. Então, a gente tem o grupo focal, que a gente discute bastante essas questões, principalmente no que os idosos trazem para a gente, as questões que eles trazem para a gente, essa vida que eles levam, então, como ter um novo significado para essa vida. E muitos deles falam, trouxeram já esse depoimento para alguns colegas de projeto, que olhavam para a UFPR, passavam na frente do campus e nunca imaginavam que estariam lá dentro. Hoje em dia, eles são alunos. A UFPR TV também foi acompanhar um dia de atividades do IDAE, que atualmente atende mais de 20 idosos da comunidade externa da universidade. O IDAE foi criado em 2016, no primeiro semestre de 2016, como um projeto de extensão aqui da UFPR. E a ideia dele veio porque, desde o meu mestrado, eu trabalho com o processo de inclusão digital de idosos, desde entender como é a aceitação do idoso em relação à tecnologia e como que esse uso acontece, o aprendizado da tecnologia acontece. E o objetivo principal do projeto hoje é que as pessoas, que os idosos, se tornem cada vez mais independentes para o uso da tecnologia. Eu sou muito fã da extensão porque eu acho que a extensão tem um potencial enorme para aproximar a sociedade da universidade. Eu acho que é o meio com que a sociedade realmente conheça a universidade. Muitos idosos comentam que nunca tinham tido a oportunidade de entrar na UFPR, passavam em frente e viam isso como algo que jamais eles imaginaram e hoje eles fazem parte da universidade. E é uma maneira também de a gente mostrar para a sociedade que a gente faz muita coisa, que a gente recebe, a gente tem um incentivo muito grande social, mas a gente, dessa maneira, com os projetos de extensão, a gente devolve para a sociedade esse investimento que a gente recebe. Meu nome é Geraldo Titoto, um pé. Eu sou da cidade de Votorentim. Tenho 89 anos, feito ontem. E há quanto tempo o senhor está aqui no projeto? Eu estou há aproximadamente seis meses. Estou morando com a minha filha, então eu vim aqui para... Eu estou aprendendo aqui. E como que você conheceu o projeto? O projeto eu conheci através da minha filha, que é a Regina, que é professora ali também. E ela conversando comigo, ela falou, pai, o senhor ainda dá para tocar o barco. Ela falou assim para mim. Eu tenho colhido muita informação, a parte dela, que eu precisava na minha vida. Eu pegava um celular na mão, era uma coisa que eu pegava um carvão aceso, que queimava. Hoje não, ela me ensina. Eu posso errar, errar bastante, porque nunca tive um celular na mão. Mas hoje eu tenho, o meu género comprou um para mim. E ela me guia, ela me guia, ela me ensina. Eu erro, elas corrigem. Eu corriro quando eu não posso ter elas perto, porque a vida dela tem. Ela também tem a vida trabalhosa. E eu reconheço disso. Elas deixam muitas vezes uma determinada coisa para fazer, para ajudar a gente. E isso é muita grandeza da parte da pessoa. E com esse conhecimento agora, me toca a buscar mais, certo? Não que seja pouco o que eu tenho, mas que eu quero buscar mais. Buscar mais e através dessas meninas bacanas aí, elas estão me levando cada vez para cima. Compreender a atuação e a articulação feitas pelas universidades públicas em benefício da sociedade é um passo fundamental para a valorização dessas instituições. Todos que estão envolvidos na defesa da educação pública e participam cotidianamente de atividades de extensão, como as que acompanhamos, são essenciais para que o país caminhe como ao futuro de desenvolvimento e progresso. Dois elementos que são indissociáveis à educação e, por consequência, à extensão universitária. Para saber mais sobre os outros projetos de extensão da UFPR, é só acessar o site do CIGEO, o Sistema Integrado de Gestão da Extensão Universitária, disponível no link intranet.ufpr.br barra CIGEO barra Public, com CEMUDO. O CIGEO também oferece consulta aberta a cursos e eventos. E por falar em eventos, o último final de semana marcou o início da temporada 2019 da Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná. A UFPR TV foi conferir os dois concertos de estreia. Um teatro da reitoria, repleto de ouvidos atentos, prestigiaram o primeiro concerto da Orquestra Filarmônica da Universidade Federal do Paraná. Os últimos retoques nos instrumentos e a concentração ditam a rotina dos momentos que antecedem a apresentação. A estreia da temporada da Orquestra Filarmônica também foi a do Leonardo, que assume o contrabaixo pela primeira vez. Um preparo importante para uma promissora carreira. Para mim está sendo muito bom, por causa que a minha primeira experiência como contrabaixista em um naipe, por um período longo de tempo. Eu sempre toquei como o único contrabaixista de naipe na Orquestra que eu toco. E a expectativa é grande para tocar, muito bom tocar com grandes amigos, vários amigos. Nessa altura é normal, tem um nervosismo? Ou você está tranquilo, está calmo? Ah, eu estou até calmo, já estou um pouco acostumado a tocar bastante, mas sempre tenho uma pequena ansiedade antes de começar, né? Mas é bom, é bom, é boa a ansiedade. Deixando a ansiedade de lado, num verdadeiro passe de mágica, a música de concerto mostra toda a sua beleza num repertório que começou homenageando os 100 anos de nascimento do compositor brasileiro Cláudio Santoro, com a peça Ponteio para a Orquestra de Cordas. Todo ano a gente tem uma orquestra que renasce todo ano, né? A gente tem sempre novas audições, novas pessoas entrando, então a gente nunca sabe a orquestra que a gente vai ter. Então todo ano a gente acaba pegando sempre algumas peças mais básicas, não digo apenas básicas, mas de compositores fundamentais na construção do repertório, né? Como Mozart, Bach, são sempre fundamentais na construção disso tudo. Então já ajuda a gente a conhecer as pessoas da orquestra para poder propor novos repertórios num futuro também. E a orquestra renovada seguiu adiante com o concerto para a clarineta de Mozart. A abertura número 3 de Bach encerrou com chave de ouro o concerto. Música Sempre digo que a função da universidade é buscar soluções. E na diversidade, inclusive, vamos buscar soluções. A temporada da orquestra segue. Nós vamos resistir fazendo aquilo que sabemos fazer, que é música, que é arte, e levar a informação para as pessoas e investir na qualidade de vida, e, enfim, naquilo que sempre fizemos e, de qualquer maneira, continuaremos a fazer. Magnífico. Realmente foi cheio de contrastes, a peça de Bach, essa última agora. Centenário do Claudio Santoro, né? Então, o Ponteio veio super acalhar, super conveniente. E magnífico o clarinetista também, meu amigo Elvis. Perfeito. Noite incrível. Maravilhoso. Depois de um final de semana de chuva intensa, o sol resolveu aparecer aqui no Paraná. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo de acordo com o CIMEPAR. Música Na terça-feira, o tempo volta a ficar estável em todo o estado. O destaque vai para os dias ensolarados, mas a temperatura segue baixa ao amanhecer. Em Curitiba, os termômetros marcam mínima de 8 graus e máxima de 18 graus. Já na quarta-feira, os ventos se deslocam para a região do litoral e aparece uma concentração de nuvens. Em Matinhos e Pontal do Paraná, a temperatura varia entre 15 e 21 graus. E a partir de quinta-feira, o tempo segue com sol e temperaturas baixas em todo o estado. Toledo apresenta máxima de 21 graus, Palotina, de 23 graus e em Jandaia do Sul, a máxima não passa dos 20 graus. E essa edição do UFPR Notícias está terminando. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da TV no nosso site e nas redes sociais. Você também pode acompanhar o Jornal pelo YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.